Pode? Pera aí de sentar, meu Deus! Calma, só fazer a abertura. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju Ferrari. Beto Ferrari. Richard Ferrari. Richard Ferrari! Fala mais alto, filho! Richard Ferrari. Gente, é porque é um milagre, né? Meu amorzinho está participando nesse vídeo. Mas, nós vamos fazer um vídeo muito legal agora. E vocês vão rir muito. Assim espero. Nós vamos fazer um vídeo onde teremos algumas gulosemas. E teremos que comer com... Colher ou garfo ou... As mãos. As mãos. E aqui está... Os papéis que nós vamos pegar e vai ser na surpresa. Quer rir um pouquinho com a gente? Vem comigo. Ou melhor, vem com a gente. A primeira comidinha vai ser... Gente... Como que eu vou mostrar? Cooks. Não! Cadê? A primeira comidinha vai ser... Cooks. Cooks. Cooks que geralmente a gente come Cooks. Aqui estão os sopéis. Meu Deus! Quem vai comer com o que? Nossa! Quem se deu bem nessa, hein? Quem se deu bem nessa? Então tá. Você? Eu? Por que eu? Ah não, você é... Ah, ele é com a mão. Você é com colher? Só colher. Cooks de qualquer jeito. Quem se come com a mão, vai por último. Então eu e o Beto aqui... Mas tem que ser inteira na boca? Tem. Tem que comer tudo. Tem que comer tudo. Você nem explicou como funcionava a brincadeira no começo. Hã? Você nem explicou como funcionava a brincadeira no começo. Expliquei isso mesmo. Você já falou que ele ia ter três papelzinhos, que cada um... Eu não falei? Eu não falei. Viu como você não presta atenção? Próximo. Então o próximo é... Batata frita. Batata frita. Quem vai comer com o quê? Já pegou primeiro? Sabe qual é? Não. Para ver? Eu pudei bem. Quem se deu bem fui eu. Porque batata frita se come com o garfo. No McDonald's você come com... É caminhão. No McDonald's você come com o garfo? É com o garfo. O certo é com o garfo. O certo é com o garfo. Algumas pessoas comem com a mão. Vou aproveitar o meu garfo. Porque segunda vez eu como com o garfo, né? Pergunta. É. Mais cheia. Tá vindo, Richard. Ele queria pegar garfo, gente. Meio duas. Dá mais uma. Dá mais uma. Queria meu garfo, né, filho? Qual é o próximo? Esse vai dar o que falar, gente. Isso é um... Ele se chamou de pudim de chocolate. Pudim de chocolate, como diz o Richard. Eu ia comer os três. Do jeito, gente. Você já comeu com a mão? Já passo para os cantinhos. Ah, meu pai do céu. Vamos lá. Não vou olhar. Ih, peguei um. Esse eu não quero pegar com a mão, não. Ai, meu Deus. Que medo. Primeira, né, a pegar, porque eu peguei colher, né? Vou pegar uma colher limpa. Vou pegar um garfo limpo. Vou pegar uma mão limpa. E agora? Quero ver. Que mojo. Come mais. Olha, caiu até na colher ali, ó. Hum, papou bem, Richard. Próximo. Chips. Chips. Você quer pegar o quê? Qualquer mão. E você? O certo é a mão, né? Agora você quer a mão, né? Ai, gente, eu que vou pegar a mão. Eu vou pegar a mão. Virei na mão. Virei na mão na mão. Colher. Ai, meu Deus do céu. Como que eu vou comer? Bom, a gente consegue. Come você primeiro de garfo. Espeta aí, Richard. Ele quer se espetar? Deixa ele, amor. Ó, olha o braço. Inteligente. Ah. E eu como sou um nada bobo, né? Não, assim, com a mão, né? Vou fazer um snackzinho. É. É. Foi o que comeu com a mão e o que fez sujeira, né, filho? E a gente, ó, comeu com gás de colher e não fez sujeira. Agora, próximo item. Você quer comer com o que isso aqui? Camô. Gostou de comer com a mão, hein? Eu quero comer com um garfo. Ai, meu Deus. Vai pegar a mão, filho. Fica a hora que você pega com a mão. Pode, olha o meu papel. Ah, nós não fomos misturar direito. Não fomos misturar direito isso. Zoou ela aí, ó. Ele queria que eu pegasse a mão. Bem feito, né? Não fomos misturar direito isso. Seguir duas vezes com a mão? Seu pai, filho, todo nojento. Vai ter que comer com a mão. Não come frango, não come nada com a mão. O que eu peguei mesmo que eu já nem lembro? Garfo. Garfo? Eu vou usar o mesmo garfo que eu já... Ah, eu vou usar. Já tinha? Não tá sujo? Eu vou usar. Oh, amor. Não vai comer. E tem que comer direito, tá? Vai comer direito sim. Não quero nem saber. Não gostei, não. Comer com a mão não vira, não. Tá gelado. Vai encher a colher? É pra ver o que ele... Nossa, olha isso. Ela já caiu no prato. Olha, cara, não arrumou a roupa. Deixa ele, meu. Que nojo, cara. É, vamos ver que nojo, né, filho? Estudar aqui, né? Vou encher. É indiano, eles pegam e rodam assim com a mão. Ah, mas eu não sou indiano, não. A Raiara tá vendo o pai fazer uma coisa que ele nunca fez. Foi bom? Não. Não vi ela. Vai? Dona Raiara resolveu aparecer no último item do vídeo. O último item... Esse é sujo, filha. Brigadeiro de panela. Tô bom que tá suja. Bom. Eu quero comer com a colher. Ó, 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 tô mexendo bem, tá vendo? Cês tão vendo que eu tô mexendo... Ui! Cês tão vendo, ó. Tô mexendo bem, ó. Tô mexendo bem. Agora eu vou pegar um e eles pegam outros. Cê tá ficando quieto. Porque pra vocês verem que eu não tô... Se cair com a mão pra mim, eu quero trocar, hein? De novo, não. Ai, isso aqui, cara... Eu também, não. Aí, eu também não. Aí, eu também não. Aí, eu também não. Aí, eu também não. Não. Ah, mas... Deus é tão justo que ele deu mão pra os três. É. Mas eu não queria comer esse com mão. Quem pegou a colher? Eu. Eu, o pai pediu a mulher. Eu peguei a colher. E colher e garfo dá a mesma coisa, né? Praticamente. A Raia, ela tá doida pra por a mão aí. Brigadeiro, 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 brigadeiro. Aí, sim. Agora, hein? Agora sim. Vamos comer todo mundo junto? Pera aí, não come não, Rishi. Pera aí. Agora tu precisa amanhecer a mão, vai. É pra pegar a quantidade boa. Cê pode comer pensando que cê tá enrolando um café. Cê enrola. Ah, não. Um bojo. Vai, vamos comer, vai. Um, dois, três e... Já. E aí Sim. Hum, vamos comer. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Eu acoliar a pé, não. Hum. não é que não tem abacatá com muito cheio que a gente faz, né, faz abacatá com muito virou bagunça, virou bagunça agora quer, Raqui? acabou é, acabou o brigadeiro então esse foi o vídeo de hoje com muita brincadeira você gostou do vídeo? sim vai participar de outros? comida sim, se fosse comida eu quero e você, gostou do vídeo? gostei se vocês têm ideias de vídeos comenta aqui coloca pra gente saber o que vocês querem que a gente grava pra vocês não esqueça, já deixe seu like que isso ajuda muito no nosso canal e também se inscreva aproveita, já compartilha também com as suas amigas pra ela rir um pouquinho beijos meus amores, até o próximo vídeo bye bye quer fazer também? vai filha vamos fazer bye, vamos fazer bye um, dois, três e vai, um, dois, três e bye faz filha, bye vai mãe eu ouvi foi eu vai filha, vai um, dois, três e vai bye ela não quer ela não quer fazer dá tchau então dá tchau tchau dá tchau tchau nem passa os dentes ela disparou